Se eu tentasse definir o quão especial tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir o amor não dá, então direi apenas Obrigado, sei que entenderás Precioso és para Deus e para mim Se acaso precisar, podes contar comigo Precioso és para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça eternos amigos Precioso és para mim